Um resgate diferente. Com esse calorão dos últimos dias, até parece que a égua queria se refrescar. E resolveu fazer isso na piscina. As imagens foram feitas em uma chácara em Trindade. Em Anápolis, foi um cachorro que precisou ser socorrido depois de ficar preso na grade da janela. Quando a coisa fica feia, o pessoal chama os bombeiros. Eles são acionados para os mais diversos tipos de salvamentos. E todos são realizados com muito cuidado. E o número de ocorrências para resgatar animais, seja silvestres ou domésticos, vem aumentado e muito. Só em 2021 foram mais de 15 mil resgates. Esse ano, mais de mil já aconteceram. Eu estou aqui com o Tenente Ferreira, do Corpo de Bombeiros, que vai explicar melhor para a gente como acontecem esses resgates, né, Tenente? E eu quero saber qual é o bichinho, qual é o animal que mais dá trabalho para o Corpo de Bombeiros. A diversidade de animais resgatados é muito grande. Vai desde animais domésticos, como gatos, cachorros, passando por aves, animais peçonhentos, como as cobras, até animais de grande porte, como os equinos e bovinos. E também, porém, mais raros, também grandes felinos, né, Jaguatirica. Temos aí vários animais silvestres de grande porte que são resgatados também pelo Corpo de Bombeiros. Agora, o mais frequente em nosso dia a dia, assim, fora os comuns, né, os domésticos, são realmente ali as cobras, parte de cobras, parte também de porco, espinho, tamanduá, são muito frequentes em nosso dia a dia. No caso de animais silvestres, ao fazer o resgate, o objetivo é, se possível, devolvê-lo mais rápido para o meio ambiente. Mas acontece também desses animais precisarem de algum tipo de cuidado. Em Goiânia, nós contamos com centro de triagem de animais silvestres. Então, todos os animais silvestres que estão, de alguma forma, debilitados ou exóticos, eles são levados a este centro para receber o tratamento e a soltura adequados. Em Pameri, um filhote de jacaré foi resgatado e precisou de cuidados especiais. O animal foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Na zona rural de Joanápolis, uma jiboia resolveu que o galinheiro seria um ótimo lugar para procurar uma refeição. Os bombeiros foram chamados e resgataram o réptil, que foi devolvido à natureza. A primeira orientação é sempre manter a calma, né, manter a calma, se afasta daquele animal e faz o acionamento direto do 9-3, que nós vamos estar com a nossa equipe, com os especialistas, para fazer ali a captura daquele animal, evitando o mínimo de dano possível, porque a gente sabe também que é uma vida e que é importante para o nosso ecossistema. Uma mamãe gambá da espécie Saruê foi resgatada com seus filhotes dentro do motor de um carro velho, estacionado no pátio de uma empresa na cidade de Catalão. Mamãe e filhotes foram encaminhados aos setas e passam bem. Essas aqui eu já meio que conheço, que a gente vê constantemente para pegar a cobra, pegar ali a cabeça da cobra para dar segurança para o bombeiro, né? Justamente. Aqui nós temos aqui, como exemplo, um gancho de captura aqui de anfíbios, né? Então é utilizado bastante aqui para a captura de cobras. Nós temos aqui também as pinças, essas aqui são utilizadas tanto para pequenos roedores também, como para algum tipo de cobra também, para dar uma sustentação melhor aqui. Então todos esses são diversos tipos de pinça para a captura de pequenos animais. Grandes animais nós utilizamos realmente a corda, né? Equenos nós utilizamos bastante a parte de cordas, a parte de sistema multiplicador de força, porque são animais muito pesados, então só com a nossa própria força a gente não consegue. Então temos que montar um sistema para fazer a retirada desses animais. Para equenos ali, boi, vaca que cai, esse triângulo aqui, ele é muito usado. Acontece muito ali, principalmente na cidade, na zona urbana, de cair em alguma cisterna, algum poço ali, esse triângulo é usado. Exatamente, isso aqui nós chamamos de tripé de resgate de animais, ele é um tripé bem alto, justamente para facilitar a retirada desses bovinos e equinos de dentro de grandes buracos aí ou ribanceiras. E essa caixa aqui, aqui dentro, quando você se resgata, vai uma cobrinha, uma cascavel, a gente fica escutando o chupalho dela aí. Essa caixa aqui, ela é projetada justamente para isso, né? Para colocar aqui, cobra e evitar que ela cause um dano ou que ela fuja após ser capturada. Nós temos aqui um tambor e uma jaula. Isso aqui é um tambor simples, né? Esse tambor aqui é utilizado tanto para pequenos roedores quanto também para aves. E aqui nós já temos uma jaula maior aqui, porque é para colocar animais de maior porte, como tamanduás, lobo-guará, algum tipo de porco-espinho. Então, tudo isso a gente utiliza a jaula maior. No período de queimadas, é muito comum animais silvestres buscarem um abrigo em locais seguros. E isso acaba fazendo com que eles invadam casas e quintais. Atualmente, as enchentes também estão fazendo com que os animais busquem um abrigo seguro. Recentemente, um bando de porcos do mato invadiu a cidade de Luiz Alves, em busca de um lugar seguro. O corpo de bombeiros é isso, salvar vidas e não importa se é vida humana ou de um animal. Todas as vidas importam.